CAPÍTULO II. DOS COLEGIADOS DE CURSO Artigo 54. A coordenação didática de cada curso de graduação, mestrado e doutorado é exercida por um colegiado de curso, com as seguintes atribuições. CAPÍTULO I. Orientar e coordenar as atividades do curso e propor ao departamento uma estrutura equivalente à indicação ou substituição de docentes. CAPÍTULO II. Elaborar o currículo do curso, com indicação de mentas, créditos e pré-requisitos das atividades acadêmicas curriculares que o compõem. CAPÍTULO III. Referendar os programas das atividades acadêmicas curriculares que compõem o curso, nos termos do Artigo 49, § 1º e 2º deste Estatuto. CAPÍTULO IV. Decidir das questões referentes à matrícula, reopção, dispensa e inclusão de atividades acadêmicas curriculares, transferência, continuidade de estudos, obtenção de novo título e outras formas de ingresso, bem como das representações e recursos contra a matéria didática, obedecida à legislação pertinente. V. Coordenar e executar os procedimentos de avaliação do curso. CAPÍTULO VI. Representar ao órgão competente no caso de infração disciplinar. CAPÍTULO VII. Elaborar o plano de aplicação de verbas destinadas a este órgão. CAPÍTULO I. Nas áreas em que houver cursos sequenciais, estes serão coordenados pelos respectivos colegiados de curso de graduação ou, alternativamente, por comissões coordenadoras, conforme os respectivos projetos. CAPÍTULO II. Nas áreas em que houver cursos de pós-graduação de diferentes níveis, estes serão coordenados por um só colegiado de curso ou, alternativamente, no caso de cursos de especialização ou aperfeiçoamento, por comissões coordenadoras. § 3º. O colegiado de curso e a comissão coordenadora terão sede em uma unidade acadêmica determinada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. § 4º. Em caráter provisório, curso não vinculado a uma unidade acadêmica terá a localização de seu colegiado de curso decidida pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Artigo 55. Cada colegiado de curso terá um coordenador e um subcoordenador, eleitos pelo órgão, por maioria absoluta de votos, com mandato de dois anos, permitida a recondução. § 1º. Cabe ao coordenador presidir o colegiado de curso e atuar como principal autoridade executiva do órgão, com responsabilidade pela iniciativa nas diversas matérias de competência deste. § 2º. Nas faltas ou impedimentos eventuais do coordenador, suas atribuições serão exercidas pelo subcoordenador e este será, automaticamente, substituído pelo decano do colegiado de curso procedendo-se à nova eleição em caso de vacância da coordenadoria ou da subcoordenadoria. Artigo 56. A composição do colegiado de curso ou da comissão coordenadora de cada curso será estabelecida no respectivo regulamento, a ser aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Artigo 57. A juízo do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, poderão ser criados colegiados especiais, a serem aprovados pelo Conselho Universitário. § 1º. A composição e as atribuições dos colegiados especiais serão determinadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. § 1º. A composição do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Pesquisa e Extensão, Pesquisa e Extensão, Pesquisa e Extensão, Pesquisa e Extensão. § 1º. A composição do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.